Puta merda cara, porra, seu sué é muito ruim cara, é muito ruim, seu sué é uma merda Olha a cara dele cara, seu sué é muito ruim Abala o sentimento, faz-o fácil ao chorar, o meu som é pesado, quero ver tu encarar Não adianta concorrente Puta cara Não é terremoto, mas vai fazer o chão tremer Acorda vagabundo, para de sonhar, seu sué é muito ruim cara, é muito ruim, seu sué é uma merda Não adianta concorrente Não adianta concorrente Não adianta concorrente